Olá amigos e seguidores do canal EAS Divulgações, lindas imagens da chegada das águas e atualização das réguas 18 de 12 de 2021. E você que nos visita e ainda não são inscritos, se inscreva e ative o sininho para receber novos vídeos e visite também o canal da Tia Nosa. Ajude se inscrevendo! Música A água se encontra na régua 11 com 82 centímetros do dia 14 do 12 até 18 do 12 aumentou 51 centímetro Música 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 Música